Olha só, gente, aqui eu tô comprando caju aqui, ó Olha só, gente, eu tô aqui na feira, que feira aqui é? Feira da Sulanca, em Caruaru, uma das cidades mais conhecidas no Brasil e no mundo Olha só, eu vou virar aqui, eu vou virar aqui a câmera pra você ver aqui, ó Olha só aí, ó Feira da Sulanca, Caruaru Feira da Sulanca, Caruaru Olha o que eu achei aqui, gente Pinhão, gente, isso aqui eu brincava muito quando era criança Eu vou levar um pinhão desse aqui pro meu sobrinho Sobrinho, o neto, né, que é filho da minha sobrinha, olha Aqui tem outros pinhão também, isso aqui é oiô, né? Oiô aqui, oiô de madeira aqui, ó Tem bastante coisinha aqui, ó Olha só que legal, gente, tudo isso aqui é em Caruaru, gente Mas isso aqui é mais fácil pra ele, né, que é criancinha Exatamente Então eu vou levar, ó Aqui tem mais, aqui, ó Isso aqui é o que, hein? Isso aqui é sopro pra passarinho? É Olha só, velho Arremedo Arremedo, chama-se arremedo Você chama passarinho Você... É o canto do passarinho aqui, ó Aqui tem chinelo aqui, ó Por cima é sola, cor de boi, né? E por baixo é... Rapaz, é muita coisa, ó É borracha, né? Olha o tamanho das colherzinhas, gente Rapaz, eu vou levar uma dessas também, ó Isso aqui eu vou levar pra minha esposa aí, ó Aqui temos uma maior Olha o tamanho dessa aqui, ó Olha só, meus amigos e minhas amigas Se você vier aqui em Caruaru Vinha no centro Aproveita aqui, ó E passa aqui na feira de artesanato Aqui, muito bacana, gente Olha, ó Temos aqui copozinho de cerâmica Temos bastante coisa, ó Muita coisa mesmo Cheguei aqui, ó Achei até um coraçãozinho, ó Olha só isso aqui, que legal aqui, ó Tudo aqui, gente, tem muita coisa Vou virar aqui a câmera E vou mostrar pra vocês, ó Bacana mesmo Isso aqui é Caruaru, gente Feira de artesanato, ó Tem aqui uma galinha aqui, ó Olha só, minha gente Aqui, ó Chapéu de couro, gente Isso aqui é vaqueiro Correndo no mato, muito legal Olha os copinhos aqui mais de perto aqui, ó Vou tirar aqui, olha só Isso aqui é cerâmica aqui, ó Isso aqui é a maravilha, ó Temos aqui esse potinho aqui Pra você tomar uma sopinha quente, ó Maravilha Aqui temos mais, ó Muita coisa bonita aqui, ó Vou dar uma passadinha ali fora Vou mostrar pra vocês ali O cesto e o chapéu, ó Olha só aqui, ó As colheres aqui, ó Olha que bacana aqui, ó Aqui é o chapéu Temos em todas as marcas Temos vassoura aqui, gente, ó Isso aqui é vassoura Isso aqui é uma beleza Pra varrer chão, quintal, ó Abanador ali, ó Temos aqui um cesto aqui, ó Olha só Tudo em artesanato Isso aqui, gente Pra peneirar farinha, feijão, milho, fubá, ó Maravilha ali, ó Olha aquele cesto ali, ó Muito legal mesmo, aí, ó Isso aqui, gente É a famosa lamparina Na década de 79, 80, até 85 No Ceará A gente usa lá Aqui coloca querosene aqui dentro E coloca um pavio de agudão, né Faz um pavio E põe aqui dentro, ó E você acende Era o nosso candeeiro A nossa energia do Ceará Até na década de 80, mais ou menos Antes da energia, ó Isso aqui é o iô Aqui nós temos aqui o iô, aqui, ó Feito tudo de madeira, artesanato Tem muita coisa Se eu for mostrar aqui Eu passo o dia todinho, ó Olha esses cestos aqui, ó Olha só Tudo feito na base do artesanato aqui, ó Tem muita coisa, ó Tem coração furado Coração furado é o furado? Coração furado, é Olha só isso aqui, gente Isso aqui é feito de quê? Tipo de uma palha, né Um negócio, um tecido Eu já mostrei esse aqui, ó Coração furada Qual o significado do coração furado aí? Você coloca aqui Você coloca o guardanapo aqui, ó Ah, é? É Olha que lindo, velho Maravilha Temos letra aqui, ó Olha só Olha só que legal aqui, ó Caixinha pra... Não sei se é pra... É, caixinha de presente, né Aliança Aliança? Não sei, mas olha aí, ó Os bonecos aqui, ó Rapaz, maravilha, ó Muita coisa aqui, ó Olha aqui os bonecos aqui, ó Só Muita coisa legal mesmo, ó Isso aí, mano É o quê? Tem um cestinho, né? Um cestinho, um cestinho Olha aí, ó Maravilha Colocar em cima da mesa Aqui, ó Outras galinhas aqui, ó Tem muita coisa pro legal Aqui, ó Azarada aqui, ó Olha que show de bola aqui, ó Hoje então, meus amigos Minhas amigas Ficamos por aqui Tem muita coisa legal aqui, ó Tem uns... Aqui tem uns sapos aqui, ó Tem uns com a viola aqui, ó Legal Tem muita coisa Então é muito... Pra quem gosta de artesanato Eu encontrei com um lugar bacana Se eu tivesse aqui Mais um pouquinho de grana Ou então fosse mais fácil de levar A gente... Isso aqui é pra quê? Ó, temos também aqui Uma tampa de cortiço Pra fechalito, né? Mel de abelha Essas coisas assim Muita coisa boa Então antes de oportunidade, gente É muito bom Lembrando Tô mostrando pra vocês aqui Uma feira de artesanato Mas as pessoas... Ah, tá ganhando quanto? Não, não Tô mostrando pra vocês porque... Aqui, ó Bonitinho aqui, ó Maravilha aqui, ó Então, gente Fui, um abraço Tchau, tchau